Fala, meus queridos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos ver soma e subtração de fração. Eu vou mostrar pra vocês duas técnicas diferentes de como a gente resolve esse tipo de cálculo. Ah, e no final do vídeo eu vou colocar um desafio pra vocês. Quem conseguir resolver, coloca a resposta aqui embaixo no comentário. Vamos lá? Então, pessoas, quando a gente trabalha com soma e subtração de fração, a gente vai ter frações com o mesmo denominador e frações com denominadores diferentes. A gente vai começar com frações com o mesmo denominador, que é um pouquinho mais fácil. Vamos lá? Então, aqui, 3 quintos mais 1 quinto. Duas frações com o mesmo denominador. Nós mantemos o denominador. Então, se o denominador é 5, a gente mantém. E a gente soma o numerador. 3 mais 1, 4. Isso vai funcionar também quando a gente tem mais do que duas frações. 3 quintos mais 1 quinto mais 7 quintos, por exemplo. Pode ter 4 frações, 5 frações. Pode ser o número de frações que tiver, a gente consegue aplicar a mesma técnica. Ok? Então, 3 quintos mais 1 quinto mais 7 quintos. Mesmo denominador. Mantenha o denominador e soma o numerador. 3 mais 1, 4. 4 mais 7, 11. Beleza? Agora a gente vai ver subtração de frações com o mesmo denominador. Vamos pegar aqui as frações. 5 nonos menos 4 nonos. Como as duas frações têm o mesmo denominador, nesse caso o 9, a gente mantém o denominador e a gente subtrair o numerador. 5 menos 4, 1. Aqui também vai funcionar quando a gente tem mais do que duas frações. O número de frações aqui não importa. Quantas frações tiver, a gente consegue fazer o cálculo. Ok? Então vamos lá. 5, 11 avos, menos 2, 11 avos, menos 1, 11 avos. Como a gente tem mesmo o denominador, a gente mantém o denominador, que nesse caso é o 11, e subtrai os numeradores. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. E aqui está a nossa resposta. Agora anotem aí e não esqueçam, a gente não pode somar os denominadores. Certo? Agora a gente vai ver soma e subtração com denominadores diferentes. Vamos começar com as frações? 3 quartos mais 5 sextos. Bom, como os denominadores são diferentes, a gente precisa fazer o MMC antes de começar a conta. Então vamos lá. 4 e 6 dá por 2, que dá 2, que dá 3, dá por 2, que dá 1, que dá 1, que dá 1. Aqui a gente multiplica todo mundo, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Esse aqui é o MMC entre 4 e 6. Depois que a gente fizer o MMC entre os dois denominadores, a gente vai escrever as novas frações com esse MMC sendo o novo denominador das frações. Feito isso, vamos dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Divide pelo de baixo, depois multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. A gente faz a mesma coisa do outro lado. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Feito isso, a gente tem duas frações com denominadores iguais. A gente mantém o denominador e soma o numerador. 9 mais 10, 19. Bom, agora você pode anotar aí para a gente continuar. Bom, para a gente fazer a subtração de frações com denominadores diferentes, é o mesmo processo. A gente faz o MMC, depois divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Só que no final vai mudar um pouquinho. Ao invés de a gente somar as duas frações, a gente vai subtrair. Agora eu vou mostrar para vocês um processo um pouquinho diferente para resolver esse mesmo tipo de conta. Soma ou subtrações de frações com denominadores diferentes. A gente não vai usar o MMC nesse processo. Ok? Vamos lá? Então as duas frações aqui. 3 quartos menos 2 terços. Aqui, como a gente tem denominadores diferentes, a gente não pode manter o denominador, até porque são dois denominadores diferentes. A gente vai pegar o denominador desta fração aqui, 3, e multiplicar pelo numerador e denominador da outra fração. E a gente vai pegar o denominador dessa, que é o 4, e vai multiplicar embaixo e em cima nessa outra aqui. Ok? Então agora a gente tem 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, ou 4 vezes 3, 12, menos, 2 vezes 4, 8, e 3 vezes 4, 12. Agora a gente tem o mesmo denominador. A gente mantém o denominador e subtrai o numerador. 9 menos 8, 1. A única diferença da subtração para soma é que se aqui a gente tivesse uma soma, valia o mesmo processo, só que aqui no final a gente iria somar. Ok? Anotem aí. Agora que vocês já aprenderam frações, vocês estão prontos para o desafio. Vocês resolvem e colocam a resposta aqui no comentário. É isso aí, shoppings. A gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá aquela curtidinha. Se inscreva, ativa o sininho e segue a gente lá no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.